Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 12S é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 176 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A54 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 12S tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A54 5G, também temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, mas com sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 12S, vem a câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A54 5G traz câmera principal tripla de 50, 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 12S foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o A54 5G também veio com Android 13, mas com processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 12S tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A54 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 12S são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A54 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Redmi Note 12S pode valer a pena na seguinte faixa de preço, que a princípio traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Mas atenção, que algumas versões são vendidas sem NFC. Já o A54 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!